Gente, está começando o programa que foi feito especialmente para você se inspirar. Ouvir as histórias de alguém é compartilhar sentimentos, aprender, identificar-se com as dores e as paixões do outro. E assim, não sentir-se só com seus problemas. Dessa forma, está no ar o Educação! Minha convidada de hoje é a escritora Fabiana Carvalho Oliveira. Muito bem-vinda, Fabiana. É um prazer receber você aqui no Educação. Obrigada, Dani. Eu que agradeço o convite de estar com vocês hoje. O prazer é nosso em te receber e eu sei parte da sua história. Eu sei que é maravilhosa e que você tem muita coisa bacana para compartilhar com a gente. Você cresceu como uma menina de classe baixa em São Paulo, o que a gente chama, carente em São Paulo financeiramente. Como foi a sua educação? Dani, eu nasci numa família de classe baixa na periferia de São Paulo, mais exatamente em São Miguel Paulista, na Zona Leste. E a minha educação, ela foi toda em escola pública, né? Mas o que eu vejo e o que eu trago de história é que eu vim de uma família de funcionários. Minha mãe virou professora quando eu tinha nove anos de idade. Então, a minha educação, ela foi muito voltada para essa necessidade mesmo e para esse impulso da gente estudar, da gente procurar algo diferente, da gente aprender e mergulhar nas oportunidades da vida, né? A minha mãe e meu pai, eles foram terminar os estudos depois de velhos, né? Vamos chamar assim. Mas isso trouxe um impulso para a minha criação e do meu irmão muito importante no sentido da gente ter oportunidade de ver os dois ali batalhando, construindo algo para a gente, né? E proporcionar depois um estudo, uma faculdade, a gente ter outros olhares e outras oportunidades. Então, eu fui criada com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu pai, vim de uma família grande, então muito amorosa, minha avó muito presente, a minha família paterna é muito grande. Nós éramos em sete netas na época, então todo mundo na casa da avó depois da escola, né? Então, assim, muito nessa base do amor, do companheirismo, do respeito. E isso foi passando todo, acredito que toda essa questão financeira, claro, né? Ela é muito importante, mas acho que toda a convivência, toda a educação que eu tive, a base que eu tive na minha família foi muito mágica e foi muito lúdica para a gente passar por algumas coisas. Isso é o mais importante, não é? Porque, pelo menos na minha visão, você forma ali uma estrutura com afeto, com amor, com incentivo, com apoio. E aí, formando essa estrutura mais forte, a gente passa a enxergar a vida de uma forma diferente e aí fica, entre aspas, mais fácil. Na verdade, tirando até as aspas, fica mais fácil correr atrás dos próprios sonhos. Não sei se você concorda. Não, concordo totalmente. É, que nem eu disse, né? Minha família é grande, então a comunicação sempre foi muito clara. Eu tinha a oportunidade de conversar com as minhas tias sobre várias coisas, então eu tinha primas da mesma idade, né? E isso vai trazendo experiências e coisas muito diferentes. Eu falo que, assim, eu amo Páscoa, eu amo Natal, eu amo festa em família, exatamente pela lembrança que eu tenho, né? Daquele calor quentinho no coração de ter tido algo muito importante. Até hoje eu tenho duas filhas e a necessidade que eu tenho de recriar isso pra elas, né? Dessa importância da família, do laço, sabe? Do convívio mesmo. E isso, como você disse, torna mais fácil, sim. É o chão, você sente um chão firme. Sim, seja num momento de saúde, né? Ou uma questão financeira, o que acontece, né? Você tem ali a família se apoiando e unida. Então, isso pra mim, eu acho que a minha base é bem sólida em relação à família, né? E vendo, claro, o passo a passo da minha mãe, do meu pai, das minhas tias, de todo mundo, né? E eu sou hoje, eu falo que eu vim de uma família muito pautada na educação, justamente porque a minha tia foi fazer pedagogia, né? Então, eu tenho tias que já estão aposentadas, mas nesse mundo de pedagogia. A escola que eu estudei quando eu era criança era da minha tia, então era uma escola, chamava Recanto Mágico. Então, além de estudar com a tia, tinha aquele afeto, a minha avó fazia comida da escola, né? Então, eu saía da escola da minha tia e ia direto pra casa da minha avó, que era um portãozinho do lado, assim. Tudo muito simples, mas tudo muito verdadeiro. Muito calor, né? Muito calor. Muita troca, isso é fundamental. Você tinha um modelo, assim, na sua infância, pra quem você olhava e falava assim, poxa, eu quero ser assim, ou eu escuto essa pessoa mais, ou eu escutava depois, né, de adulta, você percebeu que você escutava muito as coisas que essa pessoa falava. Qual era o seu modelo na infância? Ai, Dani, a minha mãe sempre foi muito o meu modelo, né? Minha mãe, ela, por questões dela, ela teve a oportunidade de voltar a estudar com quase 30 anos de idade, então ela foi fazer magistério, faculdade, e eu vi ela ali, tipo, eu tinha 8, 9 anos, ela dava janta pra mim e pro meu irmão e ia pra faculdade, né? Ela batalhando ali, e ela sempre mostrando pra gente que aquele era o caminho. Então, muito da minha mãe, dessa garra, eu brinco que a minha mãe, ela é ligada nos 330, ela é muito pra frente, ela é muito agitada, ela faz tudo, e muito assim, um pouco de cada tia, acho. Então, tem aquela tia que gostava mais, fazia a sexta de café da manhã, então toda essa minha delicadeza, essa minha preocupação com as coisas que veio um pouco dela, né? E ao longo da adolescência foram surgindo outras tias, então eu tenho uma tia, que é a minha tia Gisele, então eu sempre achei ela uma mulher super empoderada, dirigia super bem, então a gente vai, acho que eu fui buscando um pouquinho de cada mulher ali da família, que eram muitas, são muitas, né? E eu fui construindo um pouco de mim, sabe? Com cada uma, mas sem dúvida, a minha mãe, a minha avó paterna, é muito presente na minha criação, uma pessoa muito religiosa, de muita fé, né? Nossa, como é importante isso. Sim, então eu fui aprendendo um pouquinho de cada mulher, né? Independente da religião, a minha avó ensinou a gente a acreditar, né? E a gente sempre buscar e fazer o bem, então acho que essa base que a minha avó me deu, e dá, ela vai fazer 90 anos, e ela é a pessoa importante, assim, da família, né? Então essa base que ela trouxe pra mim, pra minha família como um todo, foi super importante na minha criação e no meu desenvolvimento. E qual é a frase que você traz de lá? Qual a lição de vida que você traz de lá? Qual é a frase que você leva pra sua vida, algo que você aprendeu na sua infância? Poxa, isso aqui não desgruda de mim, tá em todos os momentos, nos bacanas, nos ruins. Ah, eu acho que é essa questão da fé, essa questão de acreditar, né? Eu aprendi a acreditar muito em mim, muito mesmo, acho que durante a nossa conversa a gente vai falar um pouquinho mais, mas eu tive crise de depressão na minha adolescência. Sim, vamos falar sobre isso. E assim, mas eu tô falando aqui de uma adolescência, de uma infância super mágica, mas ao mesmo tempo eu tive ali um processo de depressão. Mas eu acho que eu sempre acreditei muito nessa determinação, sabe? De fazer algo, de ser algo. E sempre muito na base da honestidade, na base da empatia. Então, acho que o que eu trago dessa minha infância, dessa criação, é a questão de acreditar, de ser verdadeiro, né? Não fazer as coisas de qualquer jeito. Então, acho que eu fui... Ótimo, isso é cada vez mais importante. Às vezes a gente vê nas próprias redes, na escrita, que a gente também vai falar do seu livro, a verdade, a autenticidade. Isso é fundamental e é o que as pessoas hoje mais procuram. Até por uma questão de identificação, de estar no mundo real. A gente precisa olhar para o mundo. E, enfim, nada melhor do que ver a verdade de cada um e ouvir a verdade do que aquela coisa meio que... Todo mundo fala, ai, tem que ser resiliente, ai, tem que ser não sei o quê, ai, tem... Não, eu passei por essa situação, foi assim, assim, assado. E essa é uma das propostas do programa. Qual a maior alegria que você traz dessa época? Assim, um momento que você, nossa, meu Deus do céu! Ai, sem dúvida, Natal. Aquela alegria de criança, de esperar por uma data, né? Eu brinco que a gente ganhava presente no dia do aniversário, dia das crianças, algo bem simples, e no Natal. Então, o Natal era aquele momento de ter, talvez, ali, uma expectativa gerada do ano inteiro sendo realizada, né? E não só na questão do presente, né? A gente se unia, todo mundo junto. Não, eu via minhas primas praticamente todos os dias. Mas o Natal parecia que era algo muito mágico, né? Era o dia que a gente podia... A reunia é reunir todo mundo no mesmo espaço, no mesmo horário. Exato. Porque, às vezes, você vê uma prima um dia, a outra prima no outro, em horários diferentes. É aquele momento de troca, né? De troca, de risada. Como a família é muito grande, né? Então, assim, eram 20, 25 pessoas. Uau! Que delícia! Então, realmente, até hoje, né? A gente brinca que a gente tem que quase levantar uma plaquinha pra conversar na casa da minha avó, porque somos em muitas. E 80% mulheres, né? Tenho, acho que, oito tias. Eu brinco que eu conto o nome das minhas tias na mão, sabe? Pra não confundir, pra não perder ninguém, né? Então, são muitas pessoas. Então, aquela falação, aquela conversa. E o Natal, ele trazia, ele, acho que de uma forma muito mais grande, não sei, não sei nem expressar, assim. Mas era o sentimento, a união ali de todo mundo, aquela expectativa da criança, né? Em receber o presente, em receber algo ali que sabia, né? Que tinha sido comprado com muito esforço, né? Com uma escolha ali de pai e mãe, né? Hoje, eu brinco que... Eu falo pelas minhas filhas, né? As coisas vão ficando... A gente quer dar tudo pra criança, mas parece que vai perdendo um pouco esse peso que eu tive, né? Ai, dou o presente, mas, nossa, eu lembro do meu Natal. Da expectativa que eu tinha de receber aquela boneca, aquele presente, né? Com certeza. Então, eu até me questiono, será que a gente tá fazendo certo pra essa geração agora, né? Porque a minha experiência, e me valeu muito, né? Foi até pra eu buscar ser uma pessoa, buscar uma profissão, né? Buscar estudar cada vez mais, lembrando ali, putz, eu não tinha todo dia, né? E o que eu posso fazer diferente pra ter uma experiência diferente? Pra ter um pouco mais quando eu crescer, né? Então, a experiência foi super rápida. Perfeito. E qual é a maior dor que você traz dessa época? Ai, com certeza foi o meu processo de depressão, porque eu escondi de todo mundo, né? Eu comecei... Como é que ele, só pra saber assim, como é que ele começou? Ai, ele começou... E há 20 anos atrás, a gente não tinha essa visão e esse olhar, né? Essa preocupação. Mas o primeiro ponto que eu comecei, Dani, foi uma insegurança muito grande comigo. Com o meu corpo, com a minha aparência. E muito isso veio de um processo de bullying que eu sofri durante toda a minha escola, né? Principalmente na fase do ginásio, da quinta ali até a oitava série. Eu sempre fui uma criança muito estudiosa, né? Tipo, focada, sabia o que eu queria. Queria estudar, passar numa faculdade pública. Tinha um plano ali, né? Via sua mãe com essa garra toda, então, claro, tinha essa garra toda em sala de aula, né? Na escola, um compromisso muito grande com o que você estava fazendo. Exatamente. E aquele compromisso, infelizmente, não era visto por 90% dos outros alunos, né? Numa escola pública, que... E aí eu fui me destacando e ao mesmo tempo que eu fui me destacando, quem não estava muito afim, né? De estudar, foi... Então, eu cheguei a apanhar na escola, então, foi muito difícil. Por tirar notas boas e por ser estudiosa. Exato. E aí, aquela formação, né? Da adolescência, da menina se desenvolvendo. Então, eu fui ficando muito insegura com o meu corpo, com a minha aparência. A questão de começar a ter espinha. Então, assim, foram vários... Porque tudo o que você está me dizendo é o seguinte. O motivo real era a questão da competição, da inveja. Mas atacavam você por conta de alguma coisa que viam que no seu corpo não era legal. Ter uma espinha, ou sei lá o quê. Ser muito magra, ser muito alta. Eu era muito magra, alta. E acertei. Hoje em dia não faz como problema, né? Até falo, gente, né? Eu era super alta, magra. E aí me chamavam de bambu. E aquilo foi me trazendo uma insegurança com o meu corpo, acho que numa fase muito complicada. Eu tinha 11, 12, 13 anos quando tudo isso... Quando foi passando, né? 11, 12, 13. E antes de eu ir para o colegial, a minha mãe sentou comigo e falou, olha, a gente vai conseguir ajustar algumas coisas. E a gente vai pagar uma escola particular para você. Mas muito para me tirar daquele ambiente, porque estava me fazendo mal. Então você contava para os seus pais o bullying que você estava sofrendo. Contava. Minha mãe ia para a escola. E aí, por... Meu pai ficava já mais irritado, né? Tipo assim, queria pegar o aluno que me xingava. E uma vez jogaram a carteira em mim, bateu na minha coluna, enfim, né? E aí, minha mãe ficava... Os professores até falavam, né? Se você tiver condições, ela é uma criança muito inteligente, né? Vai para outra escola, enfim. E aí, eu fui, fiz um colégio técnico. Aproveitei já. Então, não fui só fazer o colegial. Fui fazer colégio técnico, publicidade e propaganda. E eu fui, assim, aquela coisa. Sabendo que minha mãe e meu pai estavam se esforçando para pagar. Mas fui para um ambiente que já não era 100% a minha realidade ali de mundo, né? Uma escola particular. As pessoas têm condições diferentes. Mas eu fui, estudei. Eu brinco que eu levava diplominha. Tipo, melhor aluna do BIMER. Eu sempre fui estudiosa mesmo. Era o que eu gostava. Me dava bem em física, em química. Meu pai, depois de velho, foi fazer faculdade de química. E aí, ele ficava super orgulhoso. Porque eu brincava, falava, né? Que eu ia fazer física na USP. Então, foi isso. Só que no colégio... Mas, isso que eu ia voltar. Eu queria voltar ao teu processo de depressão. Como é que começou? Então, começou na escola pública. Começou na escola. E aí, começou... Quais os sintomas, assim? Sintomas. A primeira coisa, sim. Eu ficava muito isolada de todo esse contexto, né? Então, imagina. Estou ali, uma família de vinte e poucas pessoas. E aí, eu comecei a me sentir triste. Eu comecei a me sentir pra baixo. Nada estava me animando. Nada me animava. Sua imagem no espelho te feria? Me feria. Eu achava que eu era a menina mais feia do mundo, né? Não me senti... E aí, aquela paixão de adolescente que acontece. Você fica apaixonada por um. E jamais que eu achava que a pessoa ia olhar pra mim. Porque eu não era bacana o suficiente. Não era bonito o suficiente. Então, é realmente uma distorção de alta imagem. Hoje eu vejo. Eu parei de usar cortes. Eu parei de usar saia. Porque eu tinha vergonha das minhas pernas. E eu tinha muito, até... Uma coisa que eu sempre lembro. Essa questão da minha determinação, né? E antes de eu ir pra escola particular, meu sonho era fazer quinze anos e ir pra Disney. E aí, as pessoas olhavam pra mim e falavam... De muitas meninas. Pelo menos naquela época. Sim. Que não fazia festa e ia fazer a viagem pro exterior, né? Só que, assim, eu não tinha condições de ir pra Disney. Era um sonho. E eu falava que eu ia, né? E nisso, o que aconteceu e foi muito interessante. Meus pais chegaram pra mim, antes de fazer a matrícula, e falaram, olha, a Disney pode acontecer se a gente pegar o dinheiro que vai pagar o colegial e você vai fazer essa viagem. O que que você escolhe? Ir pra Disney ou ir pra escola? Falei, não. Eu quero ir pra escola. E como não passe de mágica, eu falo, e muito dessa, eu não sei, vai de o que cada um acredita. Eu participei de um concurso de uma escola de inglês e eu fui pra Disney. Foi tudo grátis. Três dias depois que eu fiz quinze anos. Olha a beleza da vida aí acontecendo. Porque muitas vezes a gente tá em depressão e se sente sem saída. Não tem como, não tem por onde sair. Por exemplo, no seu caso, nunca vou mudar o meu corpo, nunca vou conseguir ser diferente. Todo mundo sempre vai me odiar porque eu sou determinada e indeterminada em algumas coisas. E aí, de repente, vem esse presente pra você aí do universo, da vida. Como é que foi? Isso melhorou o seu estado depressivo? Isso teve um impacto sobre esse estado? Teve um impacto. Eu comecei a entender, tipo, naquela época eu nunca tinha ouvido falar dessa questão do universo, de força do pensamento, todas essas coisas que hoje em dia a gente tem mais acesso. E eu acredito, né? Mas eu comecei, eu percebi a minha determinação. Poxa, não sei como, mas eu fui. Só que quando eu voltei da Disney, eu senti que eu me distanciei muito das minhas primas, né? E aí foi quando a minha depressão piorou bastante. Por mais que eu tenha tido uma experiência super positiva com a viagem, esse retorno, o dia a dia da escola e questões que eu fui entender depois de muito mais velha no meu processo de autoconhecimento, né? Não era só o bullying. Eu tinha alguns problemas com rejeição. Então, eu fui lidar com, depois, com profissionais, né? De onde veio essa rejeição? Como foi a gravidez da minha mãe, né? Então, o meu processo de depressão, eu falo que assim, eu tive desde os 15, tinha época que eu estava bem, tinha época que eu não estava, e foi fluindo. Esse afastamento das suas primas, você conseguiu detectar o que ocorreu ali na sua volta da viagem? Ah, eu acho que a gente era todo mundo muito novo, né? E eu, de alguma forma, tive uma experiência ali diferente do que todo mundo estava tendo, um pouco fora da curva do que foi a realidade que a gente foi criada, né? Sim, sim. Bastante, pelo que você disse. Bastante. Então, acho que isso trouxe um distanciamento por, poxa, a Fabi agora está numa escola particular, a Fabi agora foi viajar para fora, né? E meus pais sempre, tipo, qualquer melhora que eles tinham financeira e profissional, sempre focando no estudo, meio do meu irmão. Então, vamos pagar um curso de inglês para ela, vamos pagar um curso de inglês para o Felipe, né? Então, a gente vai entendendo que algumas coisas, o pessoal fala, às vezes cai do céu. Não, não cai do céu, né? Eu vi ali a batalha diária dos meus pais e o tanto que eu estava aberta a receber aquela oportunidade, né? Sim, só para fazer um parênteses, só chuva cai do céu, assim mesmo se a gente cuidar da natureza, porque senão daqui a pouco nem chuva de qualidade a gente vai ter, mas vamos continuar, eu tinha que falar. É isso mesmo, senão o que vai cair não vai adiantar para nada, né? Então, acho que talvez ali rolou uma mudança de como elas me olhavam, ou de como eu estava me sentindo aceita no grupo, sabe? São coisas assim que, claro, né? A gente hoje em dia, todo mundo é mais velho, todo mundo conversa, todo mundo se dá bem, mas foi uma época um pouco mais conturbada, assim, da minha adolescência, mas em todos os momentos que eu tive as minhas maiores crises, era dentro da família que eu queria estar e ficar, né? Tipo, aquele ponto ali. Só que a minha mãe foi muito importante nesse processo, porque ela foi a mulher ali que mais entendeu o que eu estava passando, né? O meu pai, na época, achava que era frescura, ah, coisa de adolescente, vai passar, né? É, falta de informação mesmo. É, falta de informação, sim. E eu fui seguindo, né? Só que eu lembro que uma época começou a ficar, assim, eu falo que quando eu comi uma lata de, sabe aquele brigadeiro que vem pronto? Eu comia aquela lata sozinha num sábado ali, quieta. Chegava dia dos namorados, eu ficava arrasada, porque eu era a amiga que não tinha namorado, todas as minhas amigas tinham, né? Então, tinha época que eu estava melhor, tinha época que eu estava pior, vamos chamar assim. Só que eu comi... Mas você chegava a ficar de cama? Cheguei a ficar de cama. Sem querer tomar banho, sem querer fazer nada? Sem querer fazer nada, sim. Eu cheguei a tomar remédio, né? Hoje eu entendo... Isso com quantos anos? Acho que com 17, 17 anos. Você acha que foi bom para você tomar o remédio? Não, e assim, e aí eu entendo hoje, tanto que eu fui na terapia na época, né? Foi quando eu comecei na terapia, que não queria tirar a minha vida. Mas eu estava, acho que, buscando um pedido de socorro. E talvez fazer aquilo seria a forma que meus pais, ou quem estivesse aí próximo a mim, iam entender que era a verdade que eu estava sentindo, né? E eu comecei a fazer terapia com 19... Aí eu fui realmente para a terapia depois de 19 anos, 18, 19 anos. Foi logo depois que meu avô faleceu. E aí eu fui, eu fiquei muito mal depois da morte do meu avô. E minha mãe falou, não, você quer ajuda? Porque assim, e é o que eu falo para muita gente que passa por uma depressão, a gente precisa querer ajuda. Eu preciso levantar a bandeira, né? Só que chegou nesse momento da vida que eu falei para minha mãe, eu quero ir no psicólogo. Porque enquanto ela estava me levando, conversando, eu acho que eu não estava aberta realmente a passar do processo. Às vezes há esse processo de resistência mesmo, por conta de um outro problema que as pessoas acharem que quem vai a psicólogo é maluco, quem vai a psiquiatra é maluco. Se hoje ainda existe isso, imagina no passado. Sim, e para uma adolescente, né? Imagina, não se falava em depressão na adolescência. Eu falo que muita gente brinca que a depressão é coisa de pessoas que não tem o que fazer, né? Vai lavar uma louça. Até hoje as pessoas não entendem. Exatamente, vai lavar uma louça. Queria saber se tivesse que lavar aí um monte de roupas, estaria sentindo isso. Pessoas que realmente não entendem. E aí fica muito difícil, né? Porque o ser humano não passa por tudo que existe na vida, porque tudo que existe na vida é coisa demais. Então, pelo que a gente não passa, o mínimo que a gente espera do outro é uma certa empatia, é tentar entender e não julgar. E a gente está num momento de muito julgamento. As pessoas julgam por tudo. Julgam... Bom, cor de pele sempre julgaram, né? Há muitos... Há séculos julgam. Enfim, orientação sexual. Agora é o que você veste. É estar com depressão. E fica difícil porque as pessoas que sofrem isso não querem abrir, porque senão vão sofrer preconceito. Aí vão ser alvo de bullying. Aquela é fracota, ou aquele é um fracote. Aí o negócio de depressão. que mané depressão. Então, deve ser muito duro ouvir isso. E aí... Mas você teve uma atitude corajosa. Foi lá e falou assim, não, eu quero, eu estou aberta. E isso te ajudou muito? Ajudou. E foi no momento que eu fui para a faculdade com 18 anos, 17 para 18 anos. Eu me formei muito nova, né? Falou hoje que tinha que ser proibido entrar na faculdade antes dos 18. Eu fui uma criança para a faculdade escolher a profissão, né? E aí eu escolhi uma profissão totalmente fora do que era ali o sonho do meu pai, do que era a minha expectativa como estudante, né? Imagina, a pessoa levava nota 10 em física e escolheu fazer faculdade de moda. Tipo, oi? O que aconteceu? Mas é, a gente tem vários talentos, a gente vai descobrindo ao longo da vida. Eu quero pular para o seu livro. Porque aí você vai e decide escrever um livro. Antes de falar da tua carreira como, dessa escolha, eu queria falar muito sobre o seu livro porque eu não queria perder mais, quer dizer, a gente só está ganhando tempo, mas eu não queria, sabe, demorar a chegar nesse ponto, que é um ponto crucial da nossa entrevista. que é, porque o seu livro, ele fala da relação entre mãe e filha em um drama psicológico. Como surgiu a ideia de escrever sobre esse tema? Dani, eu fui durante esses últimos anos, né? Eu comecei com a depressão com 15, eu falo que eu me livrei dela do jeito que era com 30 anos, depois que eu fui mãe. E eu busquei muito... Então, você sofreu depressão dos 15 aos 30 anos de idade? Aos 30 anos, sim. Vai e volta, tem a época que eu estava bem, trabalhando super bem, ninguém no trabalho nunca imaginou, com cargo de gerência, sabe, cargo de liderança em grandes empresas, trabalhando, amando o que eu fazia, trabalhava com moda, marketing de moda, sempre gostei muito do meu trabalho. Me formei super bem em relação à nota, tudo. casei, né? Tive endometriose, que é um processo aí também que ajudou bastante, né? Os meus altos e baixos. E aí, depois que eu fui mãe, eu entendi que eu precisava realmente dar um basta, sabe? Mas espera aí, você falou que a endometriose te ajudou nos altos e baixos, porque a endometriose é um problema lá no útero, que às vezes impede a mulher de engravidar. Isso te ajudou? Não, desculpa, falei o contrário. Ela não ajudou, né? Ah, não ajudou, não ajudou. Entendi. Interferiu bastante no meu processo. Veio mais cutucar suas feridas. Mais cutucada, exato, né? Porque eu sempre senti dor. Aí depois, quando eu falei, eu quero ser mãe, não, você não consegue ser mãe, né? Eu tinha as trompas entupidas, enfim, foi duas cirurgias, né? Pra conseguir engravidar. E toda aquela questão, né? Insegurança, né? Poxa, eu não vou conseguir ser mãe. Enfim, e aí eu consegui engravidar de forma natural depois que eu operei. E eu entendi ali, que eu já estava há quatro anos em terapia intenso, né? Em nenhum momento eu fui medicada durante todos esses 15 anos, porque eu busquei muito a conversa, a troca. Meu marido foi super parceiro e super paciente nos meus momentos de crise. Isso é importantíssimo pra quem está ao redor de pessoas com depressão. Super. O apoio, a rede. Eu falo assim que outro talvez não teria assumido realmente a carga, sabe? E eu sou extremamente grata e realizada como mulher por conta dessa parceria e dessa, não só paciência, mas acho que desse amor, desse afeto, do colo que foi recebido, né? E aí eu tive minha primeira filha num momento ali de uma mudança de carreira e tive a minha segunda filha e eu falei, gente, e aí eu já estava indo, já estava medicada, já tinha, né, aquela tumultuada ali pós-parto. Aí eu falei, eu preciso ver o que eu quero fazer da minha vida. Então, primeiro ponto, eu continuei trabalhando com moda, mas na parte de consultoria, mas eu entendi que eu precisava me cuidar de verdade, né? Olhar pra aquilo que estava ferindo por elas, né? Eu comecei o meu processo de autoconhecimento pensando muito nas minhas filhas, né? De como eu seria uma melhor mãe pra elas, de como eu acordaria mais disposta pra elas. Que linda você. Que linda. E eu fui entendendo que, na verdade, e aí foi um choque pra mim, que antes de eu me preocupar com elas, eu teria que me preocupar com mim, né? Então, eu fiz vários cursos de imersões e aí falavam, o grande amor da sua vida é você. E aí eu pensava, mas ninguém me ensinou isso. Eu tenho que amar minha mãe, meu pai, meu marido, minha filha, minha avó, meu cachorro, né? Eu era a última da lista. E aí, ao longo dos últimos anos, eu fui mudando essa lista, essa prioridade mesmo, né? Me colocando cada vez mais. E esse processo de amor próprio, eu falava, mas o que é isso? É só eu me achar linda? Não. Hoje eu entendo que eu me respeitar, eu entender que eu não dou conta, eu entender que eu preciso de ajuda, eu entender que eu sou boa nisso, mas talvez não sou boa naquilo. E aí, com toda essa questão do autoconhecimento, teve um curso que eu fiz e aí a pessoa um dia falou assim pra mim, pra mim não, pra todo mundo que estava ali presente, se você fosse fazer algo, você não precisasse se preocupar com financeiro, né? Com dinheiro, com entregar algo assim pro chefe e tudo, o que você faria? E aí eu lembrei muito, eu sempre gostei muito de escrever, mas era algo que eu guardava muito pra mim, escrevia cartas pras minhas amigas, pro meu esposo, com meus pais. E aí eu falei, gente, eu gosto de escrever. E saí ali, pulando no dia, né? Com aquela felicidade, primeira vez, acho que eu me conectei a algo que me fazia muito bem. Entendo perfeitamente. e eu falo que meu esposo sempre falava assim, qual o seu hobby? Aí eu falava, não tem hobby, mas você precisa gostar de algo que te brilhe os olhos, né? E eu passei anos assim, não, imagina, eu sou mulher, não tenho tempo pra hobby, quando eu tenho tempo livre, eu vou arrumar meu guarda-roupa, né? Aquela história da sobrecarga feminina mesmo, sem a gente entender que, tipo, talvez sim, eu possa gostar de jogar um videogame, eu vou ler um livro, né? Mas por hobby, não por obrigação, né? E aí, quando eu entendi que a escrita era algo que me brilhava os olhos, eu falei, opa, vou investir nisso. Então, foi um momento da minha vida profissional que tinha dado uma pausa, antes da pandemia, pra ficar mais com a minha filha caçula. e eu fui estudar. Ah, eu fui fazer um curso de escrita criativa, comecei a fazer pós em filosofia, que era algo que eu sempre gostei muito na faculdade. Amo, amo. Mas só que vem aquela vozinha, né? Da sociedade, filosofia, vai viver no dinheiro. Não dá dinheiro. Não dá dinheiro, né? Então... Eu não sei se você descobriu isso, Fabi, mas pelo que você está me contando, assim, você veio de uma família pobre, muito batalhadora, muito guerreira, com muito amor. Mas, quando você fala, pra quem ouve, ou pelo menos pra mim, parece uma coisa do tipo, você sentia muito essa carga de vencer, e de fazer as coisas que davam dinheiro, e de deixar de lado o prazer. O prazer não existe, porque eu preciso vencer, porque eu preciso, de repente, não sei, estou chutando aqui, óbvio, eu preciso que minha mãe se orgulhe de mim, eu preciso que meu pai se orgulhe de mim, eu preciso me orgulhar de mim, porque, poxa, meus pais batalharam para que eu estudasse. E aí, isso vem lá do bullying, lá de trás do bullying, e de repente, não sei como foi isso, e se você não conseguia detectar isso. E a partir do momento em que você faz os cursos de aprofundamento, e etc e tal, que você se entrega para esse processo, você começa a enxergar essas questões. Estou errada e me diga onde? Não, está certa. Está certa. E essa cobrança, o mais interessante, é que eu cresci fazendo essa auto-cobrança. Meus pais me falaram, você precisa estudar, é importante estudar, mas nenhum momento, tipo, para você ter isso, para você ter aquilo, para você ter isso, né? Só que eu coloquei essa carga, eu preciso de um cargo, eu preciso comprar um apartamento, eu preciso, sabe, toda uma regrinha ali. Eu acho que, e eu vejo, eu falo muito com as minhas amigas, que vem de uma história muito parecida com a minha, do quanto existe essa cobrança, em uma geração, acredito que é a geração ali que os pais, foi a primeira geração que os pais conseguiram pagar a faculdade para o filho, né? Sim. E eu vejo eu, algumas amigas, numa auto-cobrança, de realmente entregar de volta algo, seja por um orgulho, seja algo material, né, para esses pais, para essa... Agora, Fabiana, eu vou te cortar, porque a gente está a dez minutinhos do fim do programa, e a gente precisa falar de algo muito importante. No seu livro, você fala sobre a relação mãe e filha, o que te levou a escrever sobre essa relação, que a gente sabe que é super importante na psicanálise, enfim. Então, todo esse meu processo de buscar, entender o que eu gostava, eu já sabia que eu precisava escrever sobre o processo de depressão, né? Então, o que eu busquei? Como eu falo de depressão, como eu trago essa história, em formato de um drama, de um romance, em uma história, porque falar sobre depressão técnica, de uma forma técnica, eu não sou médica, eu não sou especialista. E eu lembro, Dani, quando meu avô materno faleceu, isso em 2009, a minha mãe entrou num momento de depressão, né? E eu observei muito a mulher que ela era, e a mulher que ela se tornou, né? e aquilo me inspirou a escrever, tipo, eu quero falar de depressão, mas eu posso, talvez, buscar ali um pouco da experiência da minha mãe, da história de vida da minha mãe, da história de vida de outras mulheres que estavam ali presentes na minha criação. e eu fui ao longo desses últimos três anos, veio a pandemia, e eu falei, calma um pouquinho, senhora capa, daqui a pouco eu volto contigo, mas eu fui ao longo desses três anos, estruturando na minha cabeça, como seria a história, eu falo que eu lembro que, desde o começo, desde 2019, eu sabia o começo e o fim do livro, o fim do livro, eu sabia antes do meio. Já é ótimo, já é ótimo, e aí eu fui me aperfeiçoando quanto a essa escrita, né? E pensando, nossa, mas eu não sou escritora, não tenho formação literária, como que eu vou trazer isso, colocar isso para o papel, né? Só que, Dani, o que eu tenho sentido, e a resposta que eu estou tendo das pessoas que estão lendo o livro, é igual você disse, está tão verdadeiro, foi feito com tanto amor, com tanta verdade, com tanta genuinidade, que o livro está muito, ele está muito bem, as pessoas estão gostando muito dele. Está visceral. Exato. As pessoas estão se conectando à história, né? E aí eu trago muito essa história da senhora Capa por uma questão, claro que homens estão lendo, mas muito com uma leitura para mulheres, da gente enxergar as nossas capas, o que está por baixo da capa, né? Eu ali, Fabiana, por baixo da minha capa, escondi por muito tempo uma depressão, ou às vezes usei a capa exatamente porque eu estava deprimida, né? Então, várias colocações, e eu brinco, até falei ontem com umas amigas, eu acho um absurdo a gente ser vista e precisar ser super heroína, né? Então, quando eu chamo de senhora Capa, exatamente para trazer essa reflexão, e para falar, opa, cutucar mesmo, né? Será que precisamos de tantas capas? Será que precisamos, como mulheres, usar capas do jeito que a gente tem usado, né? Tanto medo, na verdade, porque as capas, eu acho que representam muito também o medo, medo de se expor, medo de se expor, a coisa da proteção, ou seja, eu preciso me proteger porque tem alguma coisa me atacando. E, às vezes, tem capas que estão boas? Tem capas que estão boas, exatamente, porque a gente precisa ali ser aquela mulher, ser aquela profissional, ser a mãe. Necessárias, porque a gente não tem que expor nossa vida para todo mundo. Aham, só que eu sinto, e aí é o que eu levo como missão, sabe? Dessa questão de ser empático, dessa questão da gente observar o outro e entender que, às vezes, o outro não está legal, seja pela depressão ou por outro motivo, né? Então, o livro, ele traz muito essa reflexão e essa história de que, opa, peraí, tem a mãe, tem a filha, a filha observa a capa na mãe durante ali todo o livro e o leitor vai entendendo o porquê da capa, esse olhar da filha, né? Então, eu brinco que, assim, o livro, ele é muito pessoal, né? Tem muito da minha história, da minha mãe, da família da minha mãe, enfim, de várias mulheres, mas eu mesclei ele com ficção, com coisas que eu entendi que precisava ser falado, então, eu falo sobre vários tipos de abuso ao longo do livro e, de uma forma, até uma pessoa leu o livro ontem e me mandou, você escreveu coisas duras de uma forma muito bonita, de uma forma que... Isso é gostoso, isso é gostoso, porque as coisas duras precisam ser ditas, mas tudo é a forma como a gente comunica e você comunicou muito bem, com muita doçura, então, dá um calorzinho ao invés daquele pavor, né? De você falar, Ai, não, não quero ver mais isso como uma cena ruim. Então, as pessoas que estão lendo estão me trazendo muito esse feedback, né? Nossa, você falou dito, só que me fez bem. Eu recebi uma mensagem hoje de manhã, o seu livro transformou a minha vida. E, assim, eu sou independente. Isso é pra chorar, isso é pra chorar, Fabiana, isso é pra chorar. Então, eu sou uma escritora independente, toda a minha produção do livro é aqui o investimento familiar, né? Uma pessoa que nunca trabalhou no mercado literário. Então, as coisas que eu estou recebendo, o jeito que está tudo sendo feito, está muito, muito, muito emocionante. E aí, eu vejo que eu estou no caminho certo. Eu vejo... E eu vejo, assim, não querendo te cortar, mas já te cortando, como dizia o nosso saudoso Jô, eu vejo que isso também pode... Primeiro, galera, quando eu falei chorar, é chorar de emoção. E eu queria saber o que que isso está mudando também na tua vida, porque não é via de mão única. Você escreveu e está lá, né? Você está recebendo o feedback das pessoas. Isso está como um carinho, assim, pra você? Como é que está chegando na tua vida? E isso está provocando, acima de tudo, transformações em você? Esse feedback do público? Está. Primeiro porque eu... Qualquer pessoa, né? Eu acho que eu estava muito insegura. Tipo, será que o livro está bom? Será que eu sou boa? Será que essa mudança de carreira realmente é válida? Eu tinha ali uma profissão de mais de 15 anos, sólida. Mas, quando eu recebo isso, e o meu processo de escrita, ele foi muito terapêutico, porque eu revivi muitos dos meus traumas escrevendo o livro. Eu me conectei às minhas dores. Só que eu me conectei, por isso que eu falo, que eu tinha depressão. Porque eu me conectei e entendi que aquilo passou, que eu não sou mais aquela pessoa, né? Então, ao escrever o livro, ao pontuar coisas que aconteceram na minha vida, eu percebi a minha transformação. E a escrita, ela é muito usada, né? De forma terapêutica. Eu tinha uma pessoa que falava, escreve, eu nunca escrevia. Até mandei o livro pra ela, eu falei, olha, eu escrevi e transformei isso em um livro, né? E eu sinto. Então, vem aquela certeza do que eu tô fazendo certo, da minha escolha nova como profissão. Eu sempre, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar o outro, né? Muito de, sabe, fazer algo pelo outro. E tava muito fora, como que eu faço isso? Tanto que quando eu falei, não, eu vou sair da moda porque eu acho que eu não tô mais ajudando do jeito que o meu coração quer, né? Aquela questão de ter um propósito, de ter uma coisa verdadeira, de deixar algo para o mundo, sabe? Fazer catálogo não tava mais me trazendo aquele calor no coração. E o livro, ele me traz isso. Ele traz porque eu percebo, tendo o final do livro, eu escrevo uma carta pras minhas filhas, né? Exatamente. Tipo, a mudança começa comigo e continua com elas. Não necessariamente elas, mas a geração de mulheres da idade delas, né? Sim. Você falando dessa relação, você acha que a relação da criança com a mãe é que vai marcar os demais relacionamentos ao longo da vida dessa criança, que vai crescer, enfim? Vai, vai sim. Isso é até algo, né? Na psicanálise, a gente vai e parece tudo culpa da mãe, né? Até fala, mas pelo amor de Deus, coitada dessa mãe, né? E é, de uma certa forma ali, o convívio, como é, e no livro eu falo, mas espera aí, essa mãe que tá criando a filha, ou o filho, essa mãe que tá ali na família, ela tem os momentos dela. Ela tem os porquês, né? E uma coisa que eu aprendi muito é que a minha mãe entregou pra mim o que ela estava apta a entregar. Então, em nenhum momento... A gente só dá o que a gente tem, né? É só o que a gente tem. O que a gente pode. Então, eu mudei essa chavinha, né? De tipo, ai, mas a minha mãe isso, minha mãe aquilo. Não, peraí. Quem é? Era aquela mulher que engravidou 19 anos de idade e que casou com meu pai e que passou por muita coisa. Quem era aquela mulher, né? E aí, eu falo muito no meu Instagram, tipo, antes da gente ser a profissão, a mãe, a gente é mulher, né? Então, antes da minha mãe ser a minha mãe, ela é uma mulher, ela é uma menina que teve sonhos interrompidos. Então, eu comecei a ter esse olhar, né? Olhar a minha mãe dessa forma. E hoje eu vejo que, assim, eu não vou ser a melhor, eu não vou ser a mãe perfeita. Acho que a gente não tem essa forma. Até porque não existe ninguém perfeito. o que é perfeito pra mim, pra minha filha pode não ser. Eu tenho duas, então, às vezes, eu sou com uma de um jeito, com a outra eu preciso ser totalmente o contrário, que é o jeito que ela prefere, né? Só que eu percebo que eu tirei um pouco essa sobrecarga de precisar ser a mãe perfeita e, ao mesmo tempo, entender ali as pessoas que eu estou criando, né? Porque são pessoas com características completamente diferentes e eu me adaptando a isso e lembrando daquilo que eu fui criada, que é dar o amor, que é a fala aberta, essa comunicação, estou aqui, vamos conversar. Eu não sei, daqui 15 anos, eu não sei se as minhas filhas vão falar, nossa, minha mãe foi super bacana. Não sei, mas eu busco, eu acredito muito nessa questão desse relacionamento ali de mãe e filha. então hoje eu busco enxergar a minha mãe com outros olhos, ser mais empática para as dores dela e falar, estou aqui, se você precisar. Isso deve ter melhorado muito a relação de vocês. Deve. E faz anos já que eu estou nesse processo e eu escrevi o livro e ela em nenhum momento perguntou o que é o livro, fala sobre o que. Aí eu lancei o livro na Bienal e ela me perguntou, você escreveu sobre mim? Aí eu até pensei, gente, o livro está pronto, ela vem perguntar agora, né? E foi um processo super emocionante ela ler esse livro. Ela chorou muito, todo mundo tem chorado muito, mas ela se emocionou muito porque ela conseguiu identificar ali o que era dela, o que era o pai dela, o que era a família dela, né? Então foi, eu acredito muito que foi um processo de cura para mim e também para ela, né? Seja para ela entender o que eu estava enxergando ou para ela agora começar a entender a capa dela, enxergar o que ela vai fazer com isso daqui para frente, sabe? Então acho que foi a oportunidade ali de eu abrir, claro, foi com a minha mãe e está sendo com outras mulheres também. E eu estou muito feliz com isso, muito feliz, porque é uma realização profissional, uma realização pessoal, emocional, tem vários pilares ali que sustentam a construção desse livro. Que delícia, que delícia, com certeza vai ajudar e já está ajudando na cura de muitas pessoas que nunca pararam para pensar no outro, porque a primeira coisa que vem para a gente é a seguinte, por que eu mereci isso? Isso aconteceu comigo por quê? Eu não merecia isso. A coisa acusatória, como você falou, né? Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, por que não fez? E aí quando você começa a ter a maturidade de ter empatia, de perceber que nada é pessoal, eu acho que muito, eu não sou estudiosa nisso, eu não sou psicóloga, eu faço análise há muitos anos, mas eu não sou psicóloga, e eu acho que pouquíssimas coisas são pessoais nos nossos relacionamentos. eu acho que a interpretação que o outro tem do que você está falando, do que você está comunicando, tem muito a ver com a história dele, porque um vai interpretar de um jeito, o outro vai interpretar do outro, e aí você começa a achar assim, caramba, eu costumo usar uma história que é a seguinte, a pessoa vai sempre à sua casa, ou frequenta, vai de vez em quando à sua casa, aí você chega para a pessoa e fala assim, caramba, que coincidência, ou sem coincidência, e fala só, caramba, sempre que você vem aqui chove, e aí tem gente vai falar assim, é, nossa, que deverá ser isso, o que isso significa, e vai ter gente que vai falar assim, você está dizendo que eu trago chuva? Você está dizendo que eu trago tempestade? Então, assim, as mesmas palavras, as pessoas escutam de formas diferentes. Então, eu acho que é isso que você está mostrando também no teu livro. Sim, é abrir o olho para entender que cada um é um, cada um tem a sua história, né, independente ali na relação da menina do livro, claro, é a mãe, né, que é uma relação muito próxima, e às vezes a gente espera realmente essa mãe super heroína, enfim, mas e o peso desse rótulo para aquela mulher, né? Sim, sim. Olha, a gente já terminou o nosso tempo, foi uma delícia conversar com você, mas eu queria ainda mais uma coisa, qual é a principal lição que você aprendeu na sua vida que você queria compartilhar aqui com o nosso público? Nossa, a principal? É, a coisa mais visceral que você tem aí para dizer para a gente. Ah, eu acho que foi essa questão do amor próprio. Eu falo que antes de colocar máscaras cairão, antes de colocar no outro, colocar em si. Ninguém ensina isso para a gente, mas eu acredito muito que a gente precisa começar a olhar para isso. Não um processo de egoísmo, não isso, mas como que eu vou ajudar o outro se eu não estou bem? Como que eu vou ajudar o outro se eu não escuto? Você está com o livro aí para mostrar a capinha para a gente? Estou, estou sim. Olha que linda, e assim, até aproveitando, todo livro ele vem dentro de um saquinho vermelho, né? Então, é um saquinho que ele está sendo costurado, Dani, por duas ONGs aqui em São Paulo, em breve eu vou ampliar isso, mas são costureiras que estão recebendo, estão aprendendo o ofício da costura em cursos que as duas ONGs dão. E eu faço para essas mulheres realizar esse saquinho e fazer com todo carinho, vai com cheirinho de pitanga, então você vai ler o livro, você vai entender o porquê do saquinho vermelho, o porquê do cheiro de pitanga. E como é que a gente te acha na internet para o pessoal que quiser conversar mais contigo? Claro, o meu Instagram é eu posso ser você, acho que mais fácil possível, exatamente isso. Inesquecível. Empatia, eu posso ser você, eu posso ser você na sua felicidade, nas suas dores, na sua história, e às vezes a gente se cruza assim, e aí quando se para para conversar, a gente tem tanto em comum, né? É verdade. Então, o que você pode me achar no eu posso ser você? Porque eu acredito realmente que um pedacinho cada um tem dentro de si que é do outro. Então, pode me achar no eu posso ser você. Fabiana, muito obrigada pela sua generosidade em abrir a sua vida aqui para a gente, coisa que é tão importante hoje, eu comecei o programa falando disso, da gente não se sentir só na nossa dor, de perceber que outras pessoas passam por isso, conseguem superar, conseguem transformar metal em ouro, que foi o que você fez diante do problema que você viveu. Então, só tenho a te agradecer, te parabenizar e desejar todo o sucesso do mundo. Ah, eu que agradeço pelo momento de fala, pela troca, por mostrar o livro, por pontuar, né, essa questão, procurem ajuda, eu acho que a gente está num mundo que a gente consegue aí ter muita informação, mais do que eu tinha na minha época, vamos ficar de olho nos adolescentes, nas pessoas ao nosso redor, eu acho que, e assim, né, a pandemia veio, está todo mundo ainda no pós-pandemia, com muita oscilação emocional, mas não é só falar do negativo, não, acho que é falar do positivo, sabe, é olhar para o que a gente pode fazer com isso, porque fato é fato, ela ocorreu, e o que a gente pode se ajudando, enfim, muito obrigada, Fabiana, vou pedir para você me esperar aí, que eu vou falar com o público e já volto para conversar com você, tá bom? Obrigada, viu? E para você que ficou com a gente até agora, um beijo enorme, um abraço quentinho, e segunda-feira tem mais, às 9 horas da noite, educação, se você não se envolver, não cola, saúde, saúde, e até já! Tchau!